E veja isso, só neste mês de julho o Wi-Fi grátis em Aracatuba completa 3 anos, ou melhor, é, neste mês completa 3 anos de funcionamento. Nesse período, muitas promessas e também reclamações da população. E será que a Prefeitura está conseguindo oferecer o serviço com qualidade aos usuários? Nossos repórteres foram lá, às ruas, conferir. É, não tem jeito. Mesmo na hora da ginástica é difícil resistir e não dar uma espiadinha na internet pelo celular. Eu estou aqui agora na praça do bairro Paraíso. É um local que deveria ter a internet de graça. Mas será que o Wi-Fi aqui está funcionando? Esse grupo de ginástica frequenta toda semana o local e eu vou perguntar para eles. Pessoal, bom dia. Desculpa atrapalhar a aula de vocês. Quem aqui costuma usar o celular com frequência? Eu! E o Wi-Fi aqui da praça está funcionando ou não? Não! Em Aracatuba, na pista de skate, local bastante frequentado pelos jovens, os postes que poderiam servir para a instalação dos roteadores de Wi-Fi viraram a casa do João de Barro. A promessa feita pela Prefeitura era de que o serviço chegasse até o local em 2016. A 7 quilômetros dali, no centro comunitário do bairro Atlântico, na zona norte do município, o sinal até aparece nos celulares. Mas o difícil mesmo é conseguir se conectar. O jeito para a molecadinha é jogar bola. Como é que está o sinal? Tá, volta, vai, volta, vai, entra, vai, para. Aí não dá. Aí não dá. A Thelma chega todos os dias no mercadinho que trabalha, bem ao lado do centro comunitário, e tenta se conectar à rede. Ela nunca conseguiu, mesmo depois de ter feito o cadastro. Não funciona. Eu testo todos os dias quando eu chego, conectar e não conecta. E aí, Prefeitura? A Praça do Paraíso é um ambiente antigo de instalação. O que nós estamos fazendo? Hoje aconteceu que a parte elétrica foi danificada por uma pedra, algum objeto que lançaram lá. Nós já estamos com a SOSP, a Secretaria de Obras, a parte elétrica ali, a viabilizando. E a empresa também que faz o sinal de Wi-Fi também está lá. Nós estamos mudando o equipamento, um equipamento melhor, mais atualizado, mais potente. Nós vamos colocar dois equipamentos. A pista do skate, os usuários, alguém que foi lá, roubaram toda a fiação elétrica, toda a estrutura, antena, fibra ótica. Ou seja, não tinha nem iluminação. Então, já como foi a segunda vez, nós optamos em como já tem esse sinal no bosque municipal. E não só o pessoal que utiliza uma pista do skate pode ter usado dentro do bosque municipal também. E com relação ao centro comunitário do Atlântico, na realidade, o sinal foi para o BS do Atlântico. E realmente está tendo uma situação intermitente. Nós já abrimos um chamado técnico e a empresa vai lá para ver a situação normal. Porque aqui nós fazemos uma checagem online. A nossa equipe também percorreu outros cinco locais públicos na cidade. Na Prefeitura, Biblioteca, Atende Fácil, no Zoológico e na Praça Rui Barbosa, que foi o primeiro ponto de instalação do Wi-Fi de graça. O serviço está funcionando. Hoje, são 19 pontos com a tecnologia. A Prefeitura quer mais. A previsão nossa depende da viabilidade técnica, ou seja, da fibra ótica lançada. Tendo isso, nós já temos alguns pontos estratégicos que vão receber o sinal. E dentro dessa viabilidade técnica, nós tentamos atender o 24º ponto até o final do ano. Quem ainda não conseguiu acessar, o cadastro é bem simples. A pessoa cadastrando, ela tem que dar um telefone válido, um telefone celular válido e o CPF dela. Se ela não receber o SMS, é porque houve um erro de cadastramento. Geralmente, de 20 a 40 pessoas nos procuram aqui, porque ele muda o chip, ele muda o número, ou ele muda alguma coisa, então ele tem que fazer um novo cadastro. Então nós liberamos uma nova senha para ele poder voltar a navegar na internet. Obrigado. Obrigado. Obrigado.